Hoje vários servidores reunidos aqui na frente da Alepa para protestar contra uma votação que vai acontecer hoje ainda e aí a gente percebeu que teve um princípio de tumulto porque os servidores foram proibidos de terem acesso à sessão de votação. Perfeito, é isso que está acontecendo. Na verdade uma tática do presidente da Assembleia Relativa com todos os demais deputados eles encheram a galeria de assessores dele justamente para impedir que os trabalhadores, os funcionários públicos entrassem para protestar porque na verdade o que nós estamos querendo é discutir o projeto e não pega de surpresa. Hoje praticamente a gente não sabe nem o que é que tem no projeto. Se você te dissesse, o que é que tem? Tem um pacote de maldade, tem várias coisas que vão atingir a nossa vida e até do aposentado. Mas nós queremos discutir, não queremos que ele aprove e não chame a sociedade para discutir porque isso não vai prejudicar não só o servidor público, vai atingir toda a sociedade que depende dos serviços públicos. Agora a aprovação da proposta de hoje é ruim para os servidores, tanto que eles colocaram e batizaram como pacote da maldade. Você consegue aí listar algumas coisas que acabam prejudicando esses trabalhadores? Sim, você vê a questão da alíquota que era de 11% do servidor, já passa para 14%. Isso você já entra o ano numa defasagem salarial. Hoje nós lutamos por defasagem salarial, em vez do governador sentar para nos dar os nossos ajustes, nosso que é de direito, na verdade ele tira. Então isso é horrível. A questão também de tributar já aposentado, a pessoa que está aposentada, para tapar buracos de governos anteriores, até que corresponde a eles. E só para finalizar, vários servidores de vários órgãos estão presentes aqui. Não é só da educação. Lista aí para mim quais são os outros órgãos, quais são as outras representações que estão presentes hoje. Os servidores, as associações do Defensores Público, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, as fundações, são vários, Sindifisco, é todas as associações. São mais de 30 sindicatos e associações e centrais que estão juntos. O que você espera para a votação de hoje? Que seja aprovado, se for aprovado, quais vão ser os próximos passos? E se não for aprovado, como é que a classe se sente? Na verdade, a gente espera que seja tirado de pauta, para a gente poder discutir, ter mais tempo para discutir esse projeto. Agora, se for aprovado, a gente vai se reunir e vai ver os danos que causaram, que já são muitos, e vamos desagrupar e tirar um encaminhamento.